O grupo União da Comunidade, Estudantes e Profissionais Haitianos está oferecendo um curso gratuito de introdução ao criole e à cultura haitiana. As aulas começaram no dia 27 de abril e as inscrições já estão abertas para novas turmas. Quem tem mais informações é a repórter Luana Lopes. Nós estamos aqui com o Wilson Senatos, que é presidente da União dos Estudantes e Profissionais da Comunidade Haitiana, que é a idealizadora do curso. Bom, Wilson, as aulas começaram há duas semanas, o curso começou. E como está sendo o funcionamento dessas aulas? Então, as aulas começaram no dia 27 do mês passado e como os alunos já foram solicitados pelo e-mail, e tem muitos alunos que estão querendo continuar fazendo o curso. Estamos ainda recebendo outros alunos que querem participar nas aulas, por questão da logística. Nós temos só uma turma. Ainda está com uma fila de espera para abrir outra turma. E os interessados em participar do curso no próximo semestre, que seria a próxima turma, como que eles podem fazer as inscrições? Então, assim em diante, nós estamos recebendo e-mail e estamos continuando guardando essas pessoas, até somando e para abrir outra turma. E quem nas aulas são vocês do grupo, da IUSSEF? Isto. IUSSEF, como você vem falar, IUSSEF é uma associação dos estudantes profissionais e comunidades haitianas no Brasil. Então, conforme os objetivos no status da associação, o curso é um dos objetivos da associação, para poder interagir com a sociedade brasileira. Então, como nós sabemos, tem muitos alunos na área de ciências sociais e humanas que têm interessado para saber um pouco sobre a cultura haitiana da região do Caribe, que tem uma grande história. É assim que nós acabamos de disponibilizar esse curso na faculdade para todos que quiserem. Então, muito obrigada por falar com a gente hoje. Luana Lopes para o UFRTV. Luana Lopes para o UFRTV. Luana Lopes para o UFRTV. Obrigado.